Música Saí Ninguém nos ama Como nosso Deus Ninguém nos cura Como nosso Deus Ninguém nos fala Como nosso Deus Ninguém Sabe Ninguém é lindo Como nosso Deus Ninguém perdoa Não é nem o começo Ele está trazendo o céu Sobre essa igreja Ele ganha batalha Sem estar na pele Ele é tanto relógio Adianta o minuto Eu não sei como ele faz Ele é capaz de tudo Ele é Deus 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 E tem todo o poder Ele é Deus Ele é Deus, 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 Ele é e você vai ver Sabe, ninguém nos ama como nosso Deus Ninguém nos cura como nosso Deus, Ninguém nos fala como nosso Deus, Ninguém Quem está chorando, Ele vai conseguir, quem está parando, Ele está mudando tudo, colocando da vez Se prepare por isso, não é nem o poder, Ele está fazendo céu sobre essa igreja Ele ganha batalhas sem entrar na peleja, Ele atrasa o relógio, adianta o minuto Eu não sei como élio, mas Ele é capaz de cumprir Ele é Deus, 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 Ele é Deus Ele é meu, creia e você vai ver Ele tem a vida com apenas o seu sopro Lá no deserto mandou água pro seu fogo E o tempo em nós se mandou fogo sobre todo Hoje aqui vai tocar todo este povo Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Venha e você vai ver Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus, 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 Ele aí você vai ver. Ele é Deus, 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 Ele é Deus